Olá, Julovers! Tudo bem com vocês, gente? Eu sou a Isa da Papelaria de Udá e hoje eu vim fazer um unboxing, assim, dos mais esperados da papelaria, do clube de assinaturas da Papelaria de Udá, porque me pediram muito esse vídeo aqui. Então vamos lá abrir todas as caixinhas do clube pra mostrar pra vocês o que vem nessa edição, que é a edição Forever Young. Acho que uma das primeiras coisas que vocês vão ver aqui é que a nossa caixinha tá com cara nova. Então, além das duas caixas estarem diferentes, né, das três caixas estarem com design diferente, a caixa de R$49,90 também teve uma alteração no seu tamanho. Então ela tá um pouquinho menor, né, aqui na largura dela, mas ela tá mais alta. Então cabem mais produtos que tenham uma altura maior, que vinha sendo um problema nas caixas de R$49,90, mas agora já não é mais, porque a gente já resolveu e esse design novo aqui com o fundo craft ficou perfeito. Essas caixas aqui, gente, essa aqui ela não tá com a impressão errada, mas aconteceu isso também, a gente recebeu uma remessa de impressões erradas das caixas. Todas as caixas estavam com uma escrita aqui diferente, eu vou ver até se eu encontro uma aqui pra mostrar pra vocês. Mas eles corrigiram e reenviaram de novo todas as caixas gratuitamente. Então a gente conseguiu resolver esse problema, mas olha só que coisa linda. Os desenhos que vieram nessa caixa, ele tá bem assim, a nossa cara mesmo. Tem vários emojis aqui na frente também, olha, aqui atrás. E essa caixinha ficou maravilhosa. Mas eu sei que vocês querem ver a parte interna dessa caixa aqui, tudo que veio dentro. Então vamos lá, vamos abrir primeiro a caixa de R$49,90. Se você é assinante do clube, com certeza você já sabe que a estrela dessa caixa aqui é a coleção nova de pastas da Polibras e ela tá muito linda. Vamos abrir logo essa caixa, gente. Chega de enrolação aqui. A primeira coisa que vocês vão ver quando abrir a caixinha aqui é o nosso papel bandeja, que ele veio assim, olha. Não sei se vocês conseguem ver, mas lá no fundo do papel bandeja tem alguns desenhos pixelados porque remete ali aos anos 90, aos anos 2000, onde a qualidade não era tão boa de imagem que a gente tem, né? Mas eu achei que essa estética aqui ficaria muito bonita e aqui tá escrito o nome da caixa e o logotipo, né, do clube Judá. Quando a gente vir aqui, gente, já tem mais papéis aqui dentro, que são os nossos personalizados da caixa. Aqui são coisas colecionáveis dos anos 2000, né? Que todo mundo fez uma coleção, pelo menos uma coleção dessa aqui você tinha. Folha de fichário, CD, papel de carta, pulseira, canetas coloridas, adesivos, revistas, presilha de cabelo e bicho de pelúcia. De bicho de pelúcia, eu posso falar pra vocês que eu tinha adesivos, eu tinha muita dó de usar, mas não cheguei a colecionar. Agora, de bicho de pelúcia, eu tinha um monte, ficava tudo em cima da minha cama o dia inteiro. Aqui também temos o papel conceito, né, que é uma explicação da nossa caixa, assim. E a gente colocou essa tela aqui, né, que seria uma janela de um computador mais antigo, né, do Windows mais antigo. E ele também tem o mesmo fundinho do nosso papel bandeja e a cartela de figurinha, gente. Os adesivos são todos pixelados, né? Eles vieram todos assim. Olha só, eu acho que o meu adesivo preferido dessa caixa é esse adesivo de donuts aqui, porque tá muito bonito mesmo, assim. Eu achei muito lindo esse de donuts aqui, eu acho que é o meu preferido. Eu faria algo pra colocar assim na parede, porque eu achei muito bonito. Mas vamos pros produtos. Nessa caixa veio uma régua holográfica, já pra combinar com todos os outros itens. Essa régua aqui, gente, tem 15 centímetros apenas. Então ela coube assim, ó, perfeitamente dentro da nossa caixa de R$ 49,90. Olha só o que também foi nessa caixa, gente. Quatro canetas Bic, cristal, coloridas, que eu tenho certeza que todo mundo já teve esse conjunto de canetas aqui e a gente colocou eles assim pra ficar mais nostálgicos. A embalagem, ela dá uma quebradinha, né, porque ela é laranja, mas as canetas em si ficaram lindos. E a gente tem que mandar dentro da embalagem, né, pros assinantes, eles fazem questão disso aqui. Também mandamos esse lápis da Tris aqui, que é um lápis que tá bem retrô também, bem colorido, com xadrez, com cores vibrantes, com as florzinhas também, né. E é um lápis de super qualidade, gente. Ele é fechado aqui, não sei se vocês sabem, mas quando o lápis vem fechado desse jeitinho aqui é pra não ressecar o grafite. Então o grafite dele vai ter uma qualidade melhor do que os outros. Fica a dica aí, quando você for comprar lápis de escrever, lápis de colorir também. Vamos começar com os itens mais lindos dessa coleção incrível da Polibras que eles lançaram. Vai esse estojinho aqui em todas as caixas do Clube Judá. Olha só que estojo lindo, Poli by Polibras, estojo multiuso. Esse aqui é o modelo cristal, se eu não me engano. E olha só que lindo, é o holográfico. Tem uma escrita aqui embaixo também. E ele é maravilhoso, ele foi em todas as caixas do Clube, então todos os assinantes receberam. Se você não assinou, gente, sinto muito. Mas agora a gente vai lançar outra, já lançamos, né, o próximo tema. A pessoa que assinou essa caixa também vai receber essa pasta aqui, só que ela é no tamanho A5, gente. Então ela é metade do tamanho da maior. Ela também é super bonita, super útil. Eu acho que nesse tamanho aqui fica perfeito pra guardar adesivo. Principalmente pra quem é assinante do Clube e gosta de receber pastinhas aqui, essa aqui tá perfeita pra guardar os adesivos. Olha, a gente já fez pensando no tamanho também, dica B, todos os papéis que a gente enviou no Clube. E por último, gente, a gente enviou também um bloco de ursinhos carinhosos. Uma parte, né, do bloco dos ursinhos carinhosos, que vocês já piraram lá no nosso Instagram. Já estão pedindo reposição. A gente trouxe muitas unidades, mas acaba muito rápido esse bloco aqui. E a gente resolveu mandar pra todos os assinantes, pra eles não perderem, né, nenhuma novidade. Essa aqui é uma novidade, né, é o lançamento desse ano aqui, que a gente só conheceu na feira de papelaria. Então ele foi um lançamento exclusivo que a gente colocou na nossa caixinha. E foi assim que ficou a nossa caixa de R$ 49,90, gente. Vamos lá pra próxima caixa, que é a de R$ 99,90. Eu já tô aqui com a nossa caixa de R$ 99,90, gente. E o primeiro item que vai fora da caixa já, que o nosso assinante vai receber e vai ver, é essa pasta sanfonada que tem cinco divisórias diferentes, que também é na mesma linha da Polibras. Ela tá escrito Let's Enjoy Today. E aqui na parte interna dela, gente, as divisórias são todas transparentes pra não destoar muito da cor da pasta. Ela é super bonita, ela vai plastificada, ela vai bem embalada pra não amassar e não danificar o produto. Então além disso aqui, a gente vai passar um papel bolha e vai em todas as caixas. Mas vamos lá abrir a caixa pra vocês verem ela completa. O papel bandeja já era um tamanho diferente, ele já era um tamanho maior, que você pode até colecionar. É um pouco menor do que os outros, que a gente já tá habituado a mandar. Mas mesmo assim, ainda é um papel bandeja dessa edição aqui, super especial do Cube. Os papéis conceitos são os mesmos, que vão na caixa de R$ 99. Quem assinou a caixa de R$ 99 também vai receber o estojo, também vai receber o kit de canetas, a régua e a pasta A5. E o bloco também, gente, vai receber a pasta A5. Além daquela outra pasta, também vai receber mais essa pasta aqui, só que no tamanho A5. E também vai receber o bloco de papéis de carta dos Ursinhos Carinhosos. Só que aí, dessa vez, vai receber o bloco inteiro. Ele vem até embaladinho desse jeito aqui, mas vai receber o bloco inteiro. Aquele lá é o bloco fracionado, né? Aí, além de todos os itens da caixa de R$ 99, que o assinante vai receber, ele também vai receber esse kit de mini prendedores aqui. Que é super nostálgico pra fazer varalzinho de fotos. Só bons prendedores, então dá pra vocês usarem da forma que vocês quiserem. E ele é de plástico transparente. Então a gente achou que combinava bastante. Essa borrachinha aqui, que é um lançamento da Atriz também, que é uma borracha retrátil. Só que esses modelos de borrachinha aqui, gente, são sortidos. Então, esse assinante recebeu isso. Mas tem o lilás, tem o rosa. Você pode ter recebido outro modelo de borracha também diferente. Mas é sempre uma borracha fofinha. E nessa caixa vai essa borracha retrátil aqui da Atriz, que é um lançamento. E também, gente, recebeu a tesoura Lovely da Atriz. Que é uma tesoura que não parece nunca uma tesoura. Jamais, ela não parece uma tesoura. Ela vem nesse formato aqui de coração. E fora da embalagem, ela vem desse jeitinho aqui, gente. Vão ter algumas pessoas que vão receber ela assim, fora da embalagem. Mas olha só. Ela não parece uma tesoura mesmo. Ela vem lacradinha aqui, ó. Porque ela vai abrir aqui essa parte. E aí você vai conseguir usar ela pra cortar o seu papel. Mas nunca que você vai imaginar que é uma tesoura. E foi assim que ficou o nosso plano do meio do Clube Judá. Que é o plano de R$99,90. Já comenta aqui embaixo se você gostou desse aqui. E vamos lá abrir a caixa de R$179,90. Com certeza você que é assinante já sabe que o Clube Judá, ele é um clube que vai crescendo conforme o valor. Então aquela ali é a caixa de R$49,90. A pessoa vai receber a mesma caixa, só que no formato de R$99,90 com mais itens. Então, a diferença entre a caixa de R$99,90 e R$179,90 são alguns itens que eu vou adicionar aqui nessa caixa pra vocês verem como é a diferença, né, e quais itens que são acrescentados. Quem assinou a caixa de R$179,90 vai receber todos os itens da de R$49,90 e da de R$99 e mais itens. Pra acrescentar a caixa de R$179,90, a gente vai adicionar aqui esse apontador super fofinho que pode ser vindo nesse modelo ou também em outro modelo. Quem assinou com certeza vai receber esses imãs decorativos aqui em formato de fita cassete. Olha só, tem essa escritinha aqui. Mas pode ser outro modelo diferente também, um pouquinho maior. Mas são imãs de geladeira pra você colocar suas fotos ali. Eu achei super ligado, né, na estética ali dos anos 2000, anos 90. E por último, gente, olha só que kit. É um kit gigante de tesouras zig-zag 4 em 1. Você vai ter um corpo de tesoura e vai ter quatro lâminas diferentes pra você fazer essa troca aqui e conseguir usar elas. Esse desenhinho aqui é o formato, né, que a tesoura faz o corte. E além das duas pastas que o assinante já vai receber e o estojo, também vai receber mais uma pasta no tamanho A4. Essa aqui é a pasta que ela vem nesse formato de envelope. Ela tem um botãozinho aqui pra você fechar. E na minha opinião é a mais linda de todas. E finalmente foi assim que ficou a nossa caixa de R$179,90. Então quem assinou essa caixa aqui, gente, recebeu a coleção inteira da Polibrais que tá disponível nas lojas físicas e na loja online. Também vai estar disponível em breve. Esse vídeo chegou ao fim de Lovers. Espero que vocês tenham gostado, porque esse vídeo foi muito pedido pelos nossos assinantes. Eles queriam muito ver logo como tá todas as caixinhas. Estamos finalizando os envios que a gente inicia sempre a partir do dia 10. Se a sua caixa foi enviada antes, você teve muita sorte. Mas lá no clube já tá explicando certinho que é a partir do dia 10. Se você ainda não é assinante, o link tá aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.